Salve, salve rapaziada, é o NMC Pega Visão Sai um som aqui, tá ligado? Do Charles Santos Eu vejo os vídeos dele de vez em quando, tá ligado? Porque tem uns vídeos dele que é engraçado Então eu vejo os vídeos dele às vezes Ai, sai um som dele, eu já tinha visto um som dele Então, vamos ver se ele como é que tá Charles Santos e L.V. Torres Jovem Promessa Produção... Vai que vai Jovem Promessa É, eu tenho um casaco desse aí da Palace Nem uso mais 1K de Ice, 7K no poço Gravechando blight, né? Vanino no estúdio 1K de Ice, 7K no poço Gravechando blight, né? Vanino no estúdio E elas quer cola com o clã Mas tem que ser de verdade Tenho hype no Instagram Eu vivo até pela life Lá, torres folgaram pro feat Charles Santos à vontade Eles perguntam o que é isso? Isso é hype de verdade Sopa no caro na veste Avista cartão sem limite Joia, joia, joia nos investe Se que eu sei, eu admiti Eles correm atrás Mesmo cansado, tô rápido Ela sempre vem atrás Já lhe saindo os outros Já lhe saindo os poita chatos Um pouco mais enjoado Acer a isso é gravechado Levei 2B pro estúdio Só sequência de fumaça Hoje eu deixo uma marca Enquanto a nós fode, a nós crava Começam chorando nas caixas Tocando na palha dos jogos Tempo nascido de baixo Ouvindo romano, fumando no poste Chegando até eu tirar a roupa e esvote Chora dizendo que entende o meu, corre Fala minha maior coisa que eu sou trans, 9 Ando de tchó, melde na cara, perda de gás Bolsa mais cara, tá sem calcinha, eu tô na barra Jovem promessa, tipo de barra Beijando muito, cheio da má Fala telefone, na rua rala Eu troco o linho, tá ali, troca a barra Falando os meus vícios, eu não gosto disso Eu fico bem brabo, as vezes quase eu tiro Quase nunca abrigo, sempre falo sério Sem speed flow, não levo minha cena sério Falando os meus vícios, eu não gosto disso Eu fico bem brabo, as vezes quase eu tiro Quase nunca abrigo, sempre falo sério Sem speed flow, não levo minha cena sério 1K de Ice, 7K no pulso Gravechando o Blight, nevoa no estúdio 1K de Ice, 1K de Ice Então rapaziada, o bagulho é o seguinte Eu gostei do beat, achei o clipe muito bom Muito, muito gringo Ficou foda o clipe A parte do Charles, dá pra entender mais Do que a parte do LV Torres Parece que o áudio, não estava muito bom Eu não achei o áudio do som muito bom O áudio que eles gravaram, da voz deles Mas a letra deu pra entender mais ou menos Eu gostei que o LV Torres mandou bem O Charles Santos mandou mais ou menos A show ficou mais ou menos por esse bagulho do áudio Mas o clipe ficou pesado E o beat é fome, tá ligado? Mas com respeito rapaziada Beijão só no vídeo que vocês acharam De ANMC Primeiro link da inscrição são do amigo Tamo junto Take